Você acha que a falta de estudo de um eleitor pode prejudicá-lo na hora de escolher um candidato? Há mais de duas décadas, uma emenda constitucional garante o direito de voto aos cidadãos que não sabem ler e nem escrever. Você acha que um eleitor analfabeto tem condições de votar? Eu acho que não. Simplesmente porque não tem formação para conhecer todos os políticos que estão hoje aqui. Do ponto de vista de conhecimento, sim. Analfabeto não significa desconhecimento da sociedade em que vive. Agora, quanto ao aspecto de manuseio de urna, também é possível votar. Ele consegue manusear dinheiro, por que não conseguiria manusear a urna? Muitas pessoas são analfabetas, mas são mais ou menos politizadas. Saber escolher o nosso candidato pelo caráter, também pelo que faz. Isso eu acho que eles têm condições de fazer uma avaliação. É cidadania. Todo mundo tem direito de votar. Essa polêmica é antiga. Em 1985, por uma emenda constitucional, quem não sabia ler e escrever ganhou o direito de votar. Venceu a tese de que os meios de comunicação e a propaganda eleitoral permitem que todas as pessoas possam se informar sobre os temas da atualidade. Com a nova lei, no entanto, o voto é facultativo, mas eles não podem ser eleitos. Para esta especialista em educação, o estudo é fundamental para ajudar o eleitor a escolher melhor o candidato. A educação formal, ela permite que o jovem, que o adulto, desenvolva a sua criticidade. E com isso ele tem a possibilidade de analisar as plataformas eleitorais de cada um dos seus candidatos. Dos mais de 140 milhões de eleitores brasileiros, mais da metade é de analfabetos ou de pessoas que não completaram o ensino fundamental. Quase 30% concluíram o ensino fundamental, 18% tem o ensino médio e apenas 5% possuem nível superior. Um país que tem um número tão significativo, mais da metade da sua população de eleitores, não tendo condições de abstrair aquilo que escutam, aquilo que leem, eles não têm condições mais formais de eleger pessoas que mereçam estar administrando cidades, estados e até o nosso próprio país. Segundo este advogado eleitoral, a Constituição Federal não prevê a cidadania vinculada ao estudo. O sujeito pode ter um nível baixo de escolaridade ou até mesmo nenhum nível de escolaridade, mas mesmo assim ter condições de exercer a cidadania, uma vez que a possibilidade de tomar decisões sobre a vida pública não necessariamente está ligada à escolaridade, ao nível de escolaridade. O especialista lembra ainda que a legislação eleitoral permite o uso da famosa colinha, que pode ajudar o eleitor na hora do voto. O analfabeto pode ter dificuldade na hora de exercer o seu direito, mas o não analfabeto também pode ter essa dificuldade. Então, independentemente disso, o que ele pode fazer? Ele pode muito bem lançar a mão da chamada já conhecida colinha, preparar em casa, pedir que alguém o ajude a preparar a sua colinha e aí quando ele se dirigir à urna ele pode muito bem sacar do bolso a sua colinha e exercer ali com toda a tranquilidade do mundo o seu voto, a sua opinião e exercer o seu direito sagrado de tomar decisão na vida pública.